Pooldown. Podemos deixar a pega mais fechada ou mais afastada, consoante se pretendem trabalhar a parte mais interior das costas ou mais exterior. Quanto mais afastado, mais trabalhamos a parte interna. Quanto mais junto, mais trabalhamos a parte externa. Importante, quando estamos a fazer este movimento, vamos sentar, posicionar bem os pés, enraizar aqui o nosso movimento e puxamos, apertamos bem as costas, puxamos na direção do peitoral, esse é um ponto importante, e alongamos devagar. Sentimos o alongamento, voltamos a puxar. Aqui é comum irmos atrás e darmos balanço, ou seja, começamos a utilizar aqui o core para nos ajudar no movimento. Lembro que devemos estabilizar, apertar e subir controladamente. Já sabem que em todos estes exercícios, aqui quando puxamos, devemos deitar o ar fora, expirar. Quando subimos, devemos inspirar. Por outro lado, estamos a fazer peitoral ou ombro, quando empurramos, fazemos força, ar fora, e quando aguentamos a descida, inspiramos ar para dentro.